Música linda, música sucesso, música famosa, exatamente ela que eu vou te ensinar A Desconhecida de Fernando Mendes em dois segundos, segura aí! Olá violonista, aqui é o maestro Adeudo Lopes, que eu vou estar passando para você uma música linda, maravilhosa para você incluir aí no seu churrasco, nas suas festas ou naquele momento assim, bem suave Essa música é demais, é demais, é de pegar lá no coração, você conhece a Desconhecida? Então coloca aqui, conhece a Desconhecida, né? Interessante! Coloca aqui nos comentários, eu conheço a Desconhecida, eu quero a sua participação comigo E para quem está chegando agora e não me conhece, quem sou eu? Maestro Adeudo Lopes, já trabalhei com algumas pessoas passando aqui, mas eu falo e repito Para mim o mais importante sempre é você e o violão Então vamos agora direto ao ponto, vou passar para você aqui, foco no violão Os acordes que você vai precisar para tocar essa música, temos aqui já o Dó Maior Muito simples, está aqui o Dó Maior, caso você não o conheça Mas eu tenho certeza que você conhece esse acorde Vamos ao Mi Menor O acorde mais fácil do mundo é esse aqui, só dois dedos Inclusive vai ter uma surpresinha que eu vou passar para vocês, preferencialmente no dedilhado No dedilhado E no dedilhado você não vai poder tocar sem os dedos, assim ó Mas já já eu te explico isso E no Ré Menor, que você vai precisar, representado pela cifra D, M Está aqui ó, D, M, Ré Menor Está aqui o nosso querido Ré Menor E vamos usar também o G7 Que é o Sol Maior com Sétima Está aqui Apenas quatro acordes, isso já merece o seu soco no like E a sua inscrição no canal, que eu quero te ajudar Você deixa eu te ajudar? Então eu quero levar você para outro nível Mas para isso você precisa estar aqui na família Precisa estar inscrito Precisa estar inscrita no canal E com as notificações ativadas para receber todo o conteúdo Porque agora eu vou te passar o dedilhado mais lindo do planeta Que você vai fazer essa música Aqui ó, foco aqui O dedilhado ele é simples demais, gente Apenas isso ó P, I, M, A I, M, A Está aqui ó P, I, M, A I, M, A Foco aqui na minha mão direita P, I, M, A I, M, A De novo P, I, M, A I, M, A Perceba aqui ó Perceba aqui ó, que o indicador O médio e o anelar Eles vão estar trabalhando sempre na primeira, segunda e terceira corda Partindo do indicador Terceira, segunda e primeira corda E depois volta de novo Terceira, segunda e primeira corda E o polegar vai estar trabalhando entre quarta, quinta e sexta corda Se for no acorde de Dó maior Que é o C Ele vai estar na quinta corda Se for no acorde de Mi menor Ele vai estar vindo para a sexta corda E é exatamente nesse ponto Que eu falei pra você Que você não precisa nem estar com os dedos aqui colocados Porque você vai estar trabalhando na sexta corda com o polegar Na terceira com o indicador Na segunda com o médio E na primeira com o anelar Então as cordas que você estaria aprendendo no Mi menor Vão estar livres Então você pode até descansar Se você é um principiante Refresca aí Porque você não vai precisar tocar Nesse caso do dedilhado Mi menor Vou colocar os dedos aqui pra você ver Foco aqui ó Não mudou nada Porque as cordas que tá aprendendo aqui ó Eu não vou estar tocando Se eu dedilhar Ok? Se eu fizer a batida Aí muda Mas dedilhando eu vou estar tocando as outras cordas Ficou mais fácil ainda Focado aqui Que vamos usar também o Mi Ré menor O Ré menor O polegar toca a partir da quarta corda Ó O mesmo dedilhado E vamos usar Tá aqui o Ré menor D, M Tá aqui E vamos usar também O G7 Que é o Sol maior com sétima G7 Tá aqui ó Polegar na sexta corda Tá E aqui continua da mesma forma Simples Simples demais Na prática Como que isso vai ficar? Vou fazer devagarinho Só pra você já sentir Uma tarde tão linda de Sol Ela me apareceu Percebeu? E daí se vai Eu vou estar passando tudo pra você Agora Já Violão afinado aí Sentadinho Sentadinha Claro que você conhece os acordes Se você não conhece Volta o vídeo aqui Pra ficar amigo deles Já praticou dedilhado Uma Duas Três Vezes Pra que ele saia assim Se precisar fazer Mais devagarinho Faça Vamos agora pra música Comigo Pega o violão aí Afinadinho Mas é claro Você já tá inscrito no canal Já tá inscrito no canal Eu ouço você falar Sim Sim Lógico Então agora vem junto comigo Agora a voz Uma tarde tão linda de Sol Ré menor Ela me apareceu Só uma irmã Dó maior Um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Ré menor Já me sofreu Simples Dó maior Suas mãos tão pequenas E frias Ré menor Sua voz tropeçava Só uma irmã Sétima Na mesma sequência Dó maior Me falava da infância De lágrimas Ré menor Nunca teve ninguém Só uma irmã Sétima Nunca teve amor Não sei E o calor De alguém Ré menor Só uma irmã Nem sei Dó maior Bí menor Ré menor Não existe E aí se vai Aí se vai Outra coisa que eu quero deixar claro pra você Eu deixei essa música no tom de Dó maior Tom Dó maior Pra ficar mais suave pra você cantar O original lá a gravação é em Ré maior Um tom acima Mas eu decidi passar pra você em Dó maior Pra ficar mais simples e mais confortável Pra 90% 95% das gargantas masculinas e femininas Legal? Agora eu vou passar pra você Batida Caso você queira fazer na batida Mas coloca aqui Você prefere tocar a desconhecida Na batida Na batida Ou no dedilhado Que agora eu vou mostrar pra você na batida Mas só que bem 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 mais simplificada De que tudo que você já viu por aí Pra você iniciante conseguir tocar Vem comigo agora Mesma sequência Mesma música Mas vou te mostrar a batida Mais fácil do mundo Aqui Foco aqui Pra essa música Eu vou te passar dessa forma Duas batidas pra baixo Só isso A cada duas Você muda de acordo Se você tiver mais a adiantar Você pode fazer o Chacundum Chacundum Já expliquei Tá aqui no card Inclusive Caso você não conheça Mas se você já consegue fazer Mas em respeito a você Em respeito a você Que é bem iniciante Eu vou deixar Mais 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 fácil ainda Mais facilitada Pra você Então Você pode fazer no Chacundum Pode É fácil É Mas eu quero deixar Mais fácil ainda Você só vai fazer Duas vezes pra baixo Ó Só isso Ó Legal Não vou nem passar com paleta Vai só com o dedo mesmo Pra você não ter que se Ah como que eu vou pegar a paleta Não Só com o dedo Só esse dedo aqui Só o polegar Bem fácil Ó Aqui é mais que simples E mais que fácil Ó Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Ok? Você percebeu? Se você tiver aí ó Poucos dias de violão Você já vai conseguir tocar Porque essa é Mega Blaster Super Facilitada Muito fácil Então vem comigo agora Que agora eu vou passar ela todinha de novo Só que com essa batidinha Simples Simples E você coloca aqui nos comentários Eu prefiro o dedilhado Ou eu prefiro a batida simples Ou eu quero fazer Usando as duas formas Também dá pra você fazer Você pode cantar toda no dedilhado E na hora que chegar Na parte mais forte você pode vir pra essa batida mais que simples Vem aqui comigo agora desde o começo Vamos lá Atenção Uma tarde tão linda de sol Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não seguiu o calor de alguém Nem seguiu a palavra Carinho Seu rio Não existiu Bom demais Música linda Toca lá dentro Não toca? Escreve aqui nos comentários Essa música toca lá dentro Você que tá aqui até agora Eu quero saber quem é você Por que eu quero saber quem é você? Porque eu vou te dar um brinde Eu vou te dar um bônus Lembra que eu prometi lá atrás Que eu iria te dar um bônus? Agora é a hora do bônus Agora é a hora do brinde O que é o brinde? Eu vou deixar a minha voz aqui cantando Pra que você acompanhe em cima Que pode ser que dependendo do tempo de violão que você tenha Você pode não conseguir ainda cantar e tocar Olha, tá difícil Então o que você vai fazer? Vem aqui no vídeo Eu repito Vem aqui no vídeo Aí coloca a minha voz cantando pra você E você vai tocar em cima Pronto Então você tem como primeiro tocar várias vezes E eu vou ser o seu funcionário E eu vou cantar pra você Sua voz Sem o meu violão Você coloca o seu em cima E depois que você fizer isso várias vezes Várias vezes Você vai captando Vai captando E depois você consegue fazer sozinho Fechou? Então daqui pra frente agora Você é o músico E eu vou ser o seu funcionário Vou cantar pra você E você vai tocar Bora então? Feito o desafio? Vem junto Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste E o olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Ré menor Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Ré menor Ao ouvir E eu sei dizer E eu sei dizer Dó maior De onde ela veio E pra onde ela vai Dó maior De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Nem sequer Nem sequer ouviu Dó maior Sem querer Dó maior Depois de tudo que ouvi Dó maior Dó maior Dó maior De onde ela veio E pra onde ela vai Parabéns pra você Que ficou até o final aqui Que tá treinando aqui Que tá treinando a batida Parabéns De verdade Você chega lá Conta com minha ajuda Eu quero pegar na sua mão Me dá a oportunidade De te ajudar Pra isso Você precisa estar inscrito Está inscrito aqui no canal E eu vou estar aqui Com certeza Pegando sua mão E conseguindo te ajudar Pra levar pro próximo nível De violonista Foi bom estar com você Fica com Deus Te encontro no próximo vídeo Mas não esqueça agora Que você tem dois vídeos Aqui à sua disposição Assista um Vai te ajudar muito Fui Fui